Cruzeiro recusa a proposta milionária por Claudinho, mas uma derrota do nosso sub-20 dentro de casa, dessa vez para o Ceará, suposto desvio de material esportivo dentro do Cruzeiro e também repercussão da entrevista coletiva do Filipão são os temas do vídeo de hoje. Fala aí nação azul de boa, eu sou Daniel Angelim e estou aqui hoje para trazer um pouquinho das notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? E aí rapaziada, como é que vocês estão conseguindo ter uma noite agradável de sono depois da nossa grande vitória diante do América dentro de dependência? Nada como três pontos para a gente poder dormir em paz, ter uma noite saudável de sono e acordar bem disposto no dia seguinte. Mas como as notícias não param de acontecer, bora tocar a rádio aqui sem deixar a peteca cair e bora falar então da declaração que o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues deu, dizendo que ele acabou recusando uma proposta cinco vezes maior do que o preço que o Cruzeiro acabou gastando para adquirir o meio atacante Claudinho. Lembrando que o Cruzeiro contratou o Claudinho junto à Ferroviária pelo valor de 3 milhões de reais, equivalentes a 70% dos seus direitos econômicos. Então indo de acordo com o que o nosso presidente falou que a proposta teria sido cinco vezes superior ao valor que o Cruzeiro acabou desembolsando para contratar o atleta, essa proposta teria sido de 15 milhões de reais para contar com o futebol do Claudinho. E aí eu te pergunto, e vamos colocar a cabeça no lugar, vamos ser racionais, cara. Será que o Cruzeiro não está perdido em sua administração? Será que o nosso presidente não tem sido incoerente dia após dia diante de sua administração frente ao Cruzeiro? Porque assim, se você recebe uma proposta de 15 milhões de reais pelo Claudinho, um jogador que não vem tendo espaço no Cruzeiro, que sequer vem sendo relacionado, por que você não vende? E ainda mais com o agravantes de que o Cruzeiro precisa de dinheiro para ontem. Vale lembrar também que o Cruzeiro se encontra nesse momento com salários atrasados, na semana que vem vence a segunda folha em atraso, e o Cruzeiro tem convivido com esse problema desde o início da temporada, mas enfim, o nosso presidente acha que não foi um bom negócio vender o Claudinho por 15 milhões, um cara que não vem sendo aproveitado no Cruzeiro e que sem espaço a chance dele melhorar aqui dentro é mínima, porque como ele vai mostrar seu futebol, como ele vai evoluir como atleta se ele sequer vem jogando e sequer vem sendo relacionado? E eu reafirmo que isso é incoerência do nosso presidente, porque a gente acabou abrindo mão de outros jogadores jovens da base do Cruzeiro por valores irrelevantes, cara. A gente acabou perdendo o Edu, aquele zagueiro que joga como primeiro volante também, que tem uma desenvoltura muito boa ali atrás para o Atlético Paranaense, se eu não me engano, por 2.2 milhões de reais, e ele tinha apenas 20 anos de idade. Nós perdemos também o Caio Rosa, de 19 anos, que vinha fazendo um excelente brasileiro sub-20 lá para o Emirados Árabes pelo valor de 3.3 milhões de reais, ou seja, se você soma os dois, dá 5 milhões e meio de reais. Então, se você soma os dois, daria 5.5 milhões de reais, ou seja, um terço da proposta inteira pelo nosso grande meia Claudinho, que sequer vem jogando no Cruzeiro. Então, será que é coerente vender dois jogadores muito promissores por 5 milhões e não vender um que sequer vem tendo espaço no clube por 15 milhões? Acho que, infelizmente, é mais uma declaração perdida do nosso presidente, tentando arrumar desculpa para as decisões erradas que ele vem fazendo durante essa sua administração. Vale a gente ressaltar que o Cruzeiro, esse ano, vem muito bem na parte jurídica, vem conseguindo abater boa parte da dívida. Tivemos o desconto de 150 milhões junto à União, tivemos o abatimento de 50 milhões no caso do Fred. Mais recentemente, tivemos o acordo com a Minas Arena, onde a gente conseguiu o desconto de 12 milhões. Então, nesses últimos 60 dias, o Cruzeiro conseguiu um abatimento de 212 milhões de reais em sua dívida bruta, o que é ótimo. Palmas para a diretoria do Cruzeiro, palmas para o setor jurídico do Cruzeiro, que vem desempenhando um papel muito bom. Mas quando se diz respeito a futebol, a parte desportiva, o setor do Cruzeiro vem deixando muito a desejar. Então, é só mais uma das declarações incoerentes que o presidente vem dando para a torcida. Mas a gente parece que já está até acostumado a ouvir esses absurdos saindo da boca dele, né? Então, eu deixo a reflexão para você. Será que foi melhor ter vendido o Caio Rosa e o Edu por 5 milhões do que ter vendido o Claudinho por 15? Reflitam aí. E, infelizmente, nosso Sub-20, mais uma vez, voltou a ter outro resultado negativo dentro de casa. Nessa oportunidade, a derrota foi para o Ceará por 3x2. E o nosso time, apesar de não ter jogado bem em nenhum momento da partida, a gente até conseguiu abrir o marcador no primeiro tempo. Fez 1x0 com o Marco Júnior, só que na volta do intervalo, no início do segundo tempo, parecia até jogo de videogame. O Ceará rapidamente conseguiu fazer 1, conseguiu fazer 2 e conseguiu aumentar o placar para 3x1. Com isso, o Cruzeiro foi para o tudo ou nada, mas sem grande inspiração, um time muito desorganizado dentro de campo. E, no fim da partida, a gente ainda conseguiu diminuir o placar com o Alex Matos, fechando, assim, o jogo em 3x2. Fato é que o Cruzeiro caiu muito de rendimento desde a saída do Caio Rosa. Piorou depois do afastamento de Pedro Bicalho e companhia. Então, o time hoje, Sub-20 do Cruzeiro, é um grande montado. Parece um time muito desorganizado, sem saber o que fazer dentro de campo. Muito isso devido ao trabalho ineficiente do Gilberto Fonseca, que é o treinador, mas também devido ao desmanche que nosso time vem sofrendo durante a temporada. Perdemos jogadores por profissional, perdemos jogadores vendidos, perdemos jogadores afastados. Então, era inevitável que o nosso rendimento não caísse e que fosse mantido aquele bom futebol do início, onde o Cruzeiro começou o campeonato com duas vitórias e um empate. O Cruzeiro vem de 9 jogos sem conseguir um resultado positivo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Cruzeiro acumula oito derrotas para Flamengo, Botafogo, Chape, São Paulo, Corinthians, Vitória, Internacional e, mais recentemente, Ceará. E temos também um empate contra o Sport dentro de casa. Na próxima rodada, a gente enfrenta o Grêmio, lá em Porto Alegre, sábado, 3 horas da tarde. E faltam apenas três rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Depois enfrenta o Atlético Paranaense e, por último, encerra o Campeonato com o Clássico diante do Atlético Mineiro. Então, eu não sei se o Cruzeiro está esperando apenas o Campeonato acabar para, aí sim, começar a planejar o próximo ano do Sub-20 do Cruzeiro. Mudanças vão ter que ser feitas. O trabalho do Gilberto Fonseca frente ao Cruzeiro é muito ruim, muito abaixo da média. Então, acho que vai ter que fazer mudança na comissão técnica, assim como o Cruzeiro vai ter que contratar novos jogadores para dar uma encorpada no Sub-20. Até porque a gente vem queimando muitas etapas na base do Cruzeiro e o time hoje, que se encontra à disposição, é bem fraco, é bem despreparado, não está pronto para atuar no Sub-20. Então, mudanças vão ter que ser feitas. Então, cabe a gente esperar e observar se apenas falta o Campeonato acabar para que o Cruzeiro, de fato, comece a mexer seus pauzinhos. E o deputado Léo Portela, que até o mês de outubro era superintendente do Cruzeiro, acabou participando de uma live lá no canal Somos Gigantes, onde ele acabou soltando uma bomba dizendo que havia participado de uma investigação sobre um suposto desvio de materiais esportivos dentro do clube. E essa investigação acabou não indo para frente, foi encerrada, mas ele afirmou que tem provas que comprova que BNC Queiroz, mais precisamente, estava diretamente ligado a esse desvio de materiais e que, de fato, isso havia acontecido. E como ele disse que tem provas desse acontecimento, a repercussão foi grande sobre essa fala dele, uma pessoa, de certa forma, influente, que conviveu lá no dia a dia do Cruzeiro. Então, ele disse que tem essas provas, a diretoria do Cruzeiro, mais precisamente o Sérgio Santos Rodrigues, disse que isso é dever e obrigação dele apresentar essas provas aos órgãos competentes para que seja feita uma apuração. E o BNC Queiroz disse que se sentiu muito injustiçado também diante dessas falas dele e que vai, inclusive, acioná-lo na justiça. Particularmente, eu já não consigo acreditar em mais ninguém, o nosso presidente foi muito omisso nessa recente eleição do Conselho Deliberativo, dá indícios que ele tem, sim, ligação com a família União. BNC Queiroz já vem sendo ligado a vários fatos negativos dentro do Cruzeiro, então é outro que eu não acredito. E o Léo Portela, cara, ele é político, então eu tenho um pé atrás com o político e acho muito estranho dele ter saído do Cruzeiro há quase um mês e meio atrás e ter trago à tona isso apenas agora. Por que ele não denunciou isso antes, um mês e meio atrás, quando ele teve acesso a essas provas? Por que ele já não levou essas provas aos órgãos competentes para que as coisas se ajeitem no Cruzeiro? Me parece um pouco de oportunismo soltar isso agora depois de tanto tempo, então eu fico com o pé atrás em confiar em qualquer pessoa que seja ligada à política. E, cara, é muito triste você ver a situação que o Cruzeiro chegou, né? O presidente se defende disso, o deputado acusa daquilo, o BNC se sente injustiçado disso tudo. Então é uma grande festa, desagradável o que acontece dentro do Cruzeiro e, para ser sincero, é muito difícil da gente saber em quem confiar de fato. E como todo mundo já sabe, o motivo da nossa noite agradável de sono foi a vitória por 2x1 diante do América dentro do Independência, né? O Cruzeiro, mais uma vez, nos surpreendendo de forma positiva aí, vencendo jogos improváveis diante de adversários teoricamente mais fortes. E o Filipão, em entrevista coletiva, foi muito questionado sobre a formação que ele levou a campo com três volantes e ele não fugiu disso. Disse que a presença do Machado ali no meio-campo foi muito importante para que o nosso time tivesse uma consistência defensiva maior. Ele ressaltou muitas características do meio-campo do América com o Alê, que costuma cair pela esquerda, e com o Juninho, que costuma cair pela direita. E, com isso, faz com que abrisse um espaço maior no meio-campo ali e que, por isso, foi muito importante a presença do Machado em campo, pois, além de saber fechar o meio do campo ali, ele tem desenvoltura com a bola, consegue dar uma saída de bola melhor, tem algumas características de um cara mais articulador. Então, ele achou no Machado a peça importante para essa partida contra o América, sabendo defender no momento necessário e também sabendo articular o jogo no momento em que ele era conveniente, coisa que eu acho que não aconteceu muito bem, até porque o Cruzeiro se retraiu muito lá atrás, não teve articulação de jogo. Particularmente, eu achei a partida dos nossos três meio-campistas bem abaixo da média. Todos eles tiveram falhas ontem, então, não gostei da nossa partida do meio-campo. Mas eu entendo e compreendo perfeitamente a colocação do Filipão. Mas isso é fato, que se a gente tivesse o Regis em campo, com certeza o nosso time teria sido mais frágil defensivamente. Então, eu disse no pré-jogo que eu não gostava tanto da ideia de três volantes, mas que para essa partida em específico, eu acho que seria uma boa. E que bom que deu certo, que a gente conseguiu conquistar os três pontos. Outro ponto importante que fez com que o nosso time fosse mais consistente defensivamente foi a presença do Matheus Pereira na lateral esquerda. Infelizmente, o Patrick Bray não vinha correspondendo e vinha jogando muito abaixo da média, sendo literalmente menos um. Então, essas modificações que o Filipão acabou promovendo no time, como a entrada do Matheus Pereira e do Felipe Machado, com certeza fizeram o nosso time mais forte defensivamente. E como eu disse, nós não tivemos tantas chances no jogo de ontem, mas a gente conseguiu ser cirúrgico. A gente matou o jogo nas poucas jogadas que a gente teve. Está certo que tivemos um gol perdido ainda com o Thiago, que não pode perder. Mas nas oportunidades que a gente teve no pênalti com o Machado e na cobrança de escanteio com o Manuel, a gente conseguiu definir bem a jogada. Fomos felizes nas finalizações, coisa que não aconteceu naquele jogo contra o Confiança. Mas é isso, o Cruzeiro foi cirúrgico no momento necessário. Mas com certeza as alterações que o Filipão fez dentro de campo surtiram um efeito muito positivo para o Cruzeiro. E a entrevista coletiva do Filipão, que vinha sendo muito boa, acabou tendo um final bem desagradável, quando ele dedicou a vitória do Cruzeiro ontem ao BNC Queiroz. BNC Queiroz ligado a muitos fatos negativos dentro do Cruzeiro, atos de corrupção, desvio disso, desvio daquilo. Enfim, o Filipão poderia ter dormido sem dar essa bola fora. Tomara que ele fique focado no dentro de campo, no que diz respeito ao desportivo do Cruzeiro. Porque se ele começar a se envolver com política e começar a encher a bola de BNC do presidente, aí a maionese vai desandar. Então tomara que o Filipão fique única e exclusivamente focado no futebol do Cruzeiro. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje abordando alguma das notícias mais recentes do nosso Cruzeiro Cabuloso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal para que assim você não perca os vídeos diários postados aqui no Lado Azul. E fique à vontade também para usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui. Um abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.